Por isso que eu tenho dificuldades com o apelo que nós fazemos aqui na igreja. Eu faço os apelos, vou continuar a fazer com muitas reservas, mas eu não vou colocar Cristo na proporção de uma mercadoria barata. Tem gente que chora tanto para a pessoa entregar o coração para Jesus, como se a pessoa pudesse entregar o coração para Jesus. Repita comigo, eu não posso entregar o meu coração. Não, não é você que entrega o seu coração, é ele que te possui e te chama. Você não tem bondade suficiente para dizer, eu escolho Deus. Não, ninguém tem. Ninguém tem bondade suficiente para dizer, eu vou escolher. Não, Paulo já tinha dito isso. Quem me livra lá do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Entre fazer o que é certo e o que é errado, você vai fazer o que é errado. O problema é que precisa ser gerado em você uma outra natureza, que difere da sua natureza, para que nessa natureza você faça o bem. O próprio Isaías disse que as nossas melhores obras são trapos de imundice. Trapos de imundice eram panos que as mulheres usavam para sustentar e manter a seada durante o seu ciclo cotidiano mensal. Aqui é um trapos de imundice. Isaías estava falando assim, as minhas melhores obras é aquele pano sujo de sangue. Ninguém pode escolher a Deus. Deus nos escolhe. E ele nos resgata com mão forte do poder do pecado. E ele liberta todo o indivíduo debaixo do poder da sua glória e da sua graça. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus. Então, como é que ele vai fazer isso, pastor? Colocando o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre entrou para transformar o caos em sucesso. Está lá escrito. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você só pode transformar o seu caos em luz se o Espírito Santo se mover dentro de você. Caso contrário, você não consegue. Segunda coisa.